Estação TJ informa. O Poder Judiciário de Mato Grosso disponibilizou o token corporativo. Assim, os juízes das 79 comarcas do Estado poderão analisar e assinar as sentenças ou decisões pelo celular ou tablet. O juiz auxiliar da presidência, Luiz Otávio Saboia, explica a nova tecnologia. Com isso, o cidadão terá um serviço mais celere, como defende o juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira. Muitas vezes ele está esperando uma liminar, por exemplo, de um corte de água, de uma relegação de luz. E muitas vezes o magistrado não está no gabinete por outros motivos, seja por reunião, seja por curso, ou às vezes foi no médico rapidamente. Enfim, ele de onde estiver, ele vai poder apreciar, verificar todos os documentos e aí sim decidir o provimento judicial.